Quem é homem de bem É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai Mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza de amor Quem é homem de bem Não vai do amor que lhe quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem Quem de dentro de si Não sai vai morrer sem armar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai Mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza queimará Que horas são as rugeas No lugar é só É por aí Que horas siguinam Música Música Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci Porque é felicidade meu amor Música 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 Música